Hollow Knight acabou dividindo um pouco o gênero do Metroidvania que já estava saturado. Existe meio que uma parada antes e depois de Hollow Knight. Por incrível que pareça, Hollow Knight fez algo muito bem feito, muito carismático na sua questão de tema e design. Algo que fez a galera curtir muito, fora a sua ambientação e a sua história. E, obviamente, jogos que fazem muito sucesso, existem outros jogos inspirados neles. E a gente está cansado de ver aqui jogos estilo Souls, que é basicamente um gênero que muitos e muitas franquias adotaram e abordaram nos seus jogos. Principalmente franquias de empresas índices. E o Hollow Knight agora está acontecendo algo semelhante. Nós temos um jogo que é do gênero Metroidvania, mas que no seu estilo, pelo menos artístico, ele é altamente inspirado em Hollow Knight. E esse jogo que nós vamos falar neste vídeo aqui é o Crown Sworn. Esse jogo aí que foi recém mostrado e que tem pouquíssimas informações e até footage de imagens sobre eles. E que a gente vai comentar um pouquinho sobre aqui o que esperar. E que será que isso é só uma cópia de Hollow Knight? Tem algo a mais? Devemos achar o fato do jogo altamente se inspirar em outro jogo isso ruim ou não? Vamos comentar sobre isso aqui. Antes eu quero agradecer aqui ao apoiador do canal aqui, o Lucas, que me mostrou o jogo. Que eu fiquei bem interessado. Muito obrigado. Vamos falar aqui do Crown Sworn e do que esperar desse jogo. Para os fãs de Hollow Knight, talvez seja algo maravilhoso. Crown Sworn é um jogo aí que foi recém mostrado. Está sendo feito e desenvolvido ali por um estúdio indie chamado de Mongoose Rodeo. E o jogo, ele, você vendo inicialmente essas imagens aí que você está vendo. Ele é altamente parecido com Hollow Knight. Na sua questão de visual. Seja alguns inimigos que aparecem rapidamente nesse teaser. Seja os cenários, o design das plataformas. Seja ali o fato do personagem atacar para baixo. Acertando ali uns spikezinhos. Que é uma animação muito semelhante à de Hollow Knight. E seja o próprio desenvolvedor falando isso em uma entrevista. Que o fato deles terem menos orçamento e serem uma empresa muito pequena. Eles se auto-inspirarem em um jogo aí que já tem alguma fórmula um pouco consolidada. Torna o processo de desenvolvimento mais fácil do jogo. E é algo que do meu ponto de vista, isso não é ruim. Se eu sou fã de uma franquia. Eu gosto de pessoas que fazem jogos parecidos com aqueles. Ou muito parecidos com aqueles jogos que eu gosto. E isso daí para mim, por mais que alguns possam sair ruins ou não. São mais opções que a gente tem para matar a vontade de algo que a gente gosta. Eu acho que esse tipo de jogos não devem ser condenados. Porque eu vi muita gente ali lá na gringa. Criticar e chamar o jogo de um plágio de alta qualidade de Hollow Knight. Algo que eu acho que ele não mereça isso. Porque é algo legal ver um jogo bom como Hollow Knight. Ter uma inspiração. E uma inspiração que parece ser muito boa por sinal. É uma inspiração bem feita. E que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Enfim né. Só deixando aqui o que eu acho sobre isso. E que como um fã de Hollow Knight. Eu acho isso muito legal. Porque vai ter o Silk Song. E vai ter esse jogo. Então tipo. É mais um para preencher uma lacuna de um jogo estilo Hollow Knight que eu gosto. Então legal que venha né. Mas enfim. O Crosswarning embora visualmente. Ele seja muito parecido com Hollow Knight. Ele tem um pouco na sua mecânica. Que afinal é uma mecânica que não é Hollow Knight que criou. Que é o Metroidvania. Ele tem coisas que vai se diferenciar. E vai se distanciar do Hollow Knight. E é isso que a gente consegue ver no trailer. E é uma das informações ali. Que a gente tem bem precárias sobre o jogo. O primeiro é a questão de design geral. Assim. De inimigos. Situações. Do jogo. A gente consegue ver que é uma parada mais demoníaca. Eu poderia dizer assim. Tipo mais Devil May Cry. Como muita gente andou comparando. Porque você tem coisas mais de monstros. Pareces de demônio. Você consegue ver nas imagens né. Nos pequenas imagens. Poucas imagens que nós temos do jogo aí. Nós temos criaturas mais demoníacas. Assim mais. Mais estilo Doom sabe. Do que Hollow Knight. Que tem todo aquele estilo mais criaturas insetos né. Coisa esqueleto. Temos outra grande inspiração. Que a gente consegue ver em Devil May Cry. Que é o fato do personagem. Que usa uma espécie de máscara. Que é aquele estilo. Que muitos jogos abordam né. Estilo da. Daqueles médicos da peste negra. Ele usa muito também. Suas armas duplas. Que lembra bastante o Dante. Fora isso. Nós temos o ataque básico do personagem. Que ele usa uma foice. Basicamente. Tem foice nos jogos. Os jogos tendem a ser bons. Eu amo foice nos jogos. E aqui né. A bala que a gente usa. Parece que é para dar um dano adicional. Porque se você for ver. Algumas gameplays. Você tem limite de 6 balas. Você pode ir recarregando. Provavelmente pegando itens. Ou derrotando alguns inimigos no cenário. Eu não sei. Mas a gente vai ter esta mescla né. De ataque básico. Com tiros ali. Com as empurradoras das armas duplas. E também tem o fato da esquiva do personagem. Então o que eu percebo. Vendo esse jogo. Indiferente ao Hollow Knight. Que é um jogo que você tem muito combate. Você tem muita exploração. É que aqui as coisas são um pouco mais frenéticas. Que Hollow Knight. Parece que você vai ter mais inimigos. Você vai ter muito mais action. Mais ketchup aí na tela. Mais coisas aí um pouco mais ali maduras. Eu poderia dizer né. De certa forma. Do que Hollow Knight. Então ele vai ter um pouco essa diferença. No seu estilo. Próprio de gameplay. No estilo de combate. Ser mais rápido. Mais action. Que muita gente falou. Que é uma inspiração leve em Dark Souls. Embora a gente não tenha ali. Barra de estamina por exemplo. Ele tem uma. Nessa questão de você ter que esquivar dos inimigos. Rodear né. Você tem que ter uma certa estratégia. Para derrotar alguns inimigos. Então ele tem um pouco dessa diferenciação. Que o joga. Tipo. Sempre. Bem devagar ali. Longe de Hollow Knight. Mas ainda assim. Ele é altamente. Parecido. Com o jogo. Tá. Porque. Fora esse combate todo. E essa. Essas mecânicas. Um pouquinho diferente. Do jogo. Os cenários de fundo. As plataformas. Alguns inimigos. Que a gente consegue ver. Realmente são muito. Tipo. Dava para colocar em Hollow Knight. E fazer parte daquele ex-sistema de Hollow Knight. É. Bem legal isso aqui. E você consegue ver. Então. É uma alta inspiração. A esse jogo maravilhoso. Que é Hollow Knight. Mas fora isso. A gente consegue ver. Que o jogo. Ele tende a ter uma qualidade absurda. Tá. Só por esse teaser. E mais um pouquinho da gameplay. Que se vazou aí. Não sei se vazou. Se liberaram. Você consegue ver. Que é um jogo. Altamente polido. Nas animações. Dos personagens. É algo muito bem feito. É. Um desenho muito bonito. E eu estou falando isso. Eu estou elogiando isso. Porque o jogo. Ainda vai entrar. No kickstart. Lá no apoio coletivo. Cara. Então. Se os caras conseguiram. Produzir. Um negócio. Deste nível. Aqui. Sem apoio financeiro. Você imagina. Quando a galera começar a apoiar. O que esses caras. Não vão conseguir fazer. Nesse jogo. Esse jogo. Ele tem um potencial. Absurdo demais. Por mais que ele beba. Muito da fonte. De Hollow Knight. O potencial. Desse jogo. Na questão de animação. De beleza. De cenário. De. Tipo. De movimentação. Do personagem. De você olhar. Observar bastante. A animação. Das sprites. Do personagem. É algo muito bem feito. Para um jogo. Que ainda nem começou. A ganhar dinheiro. Ainda de orçamento. De produção. Então. É um jogo. Com um baita potencial. Tá. Inspirado. Em um jogo. Que eu gosto bastante. Hollow Knight. E eu quero apostar. Que esse jogo. Aqui é um jogo. Que pode ter. Bastantes chances. De dar certo. Ele. Além de tudo isso. Que eu falei. Ele parece que vai ter. Um pouco mais ali. De alguns elementos. De você montar. Build. No personagem. Né. A questão das habilidades. A gente vai ter algo. Semelhante. Habilidades. Que você vai usar. Para passar certos trechos. Que você vai conseguir. Mais para frente do jogo. Uma que eu vejo. É que o personagem. Ele pode ficar rolando. Muito rápido. E ficar. Tipo. Andando por cima de spins. E derrotando inimigos. E você tem também. As constelações. No jogo. Que é algo um pouco diferente. Que você meio que vai montando. Suas builds. Então você pode. Tipo. Ter mais dano na pistola. Por exemplo. Você pode ter. Maior alcance. Quando você atacar. Com golpes físicos. Ali. Com a sua. Foice. Então você também. Vai ter essa opçãozinha. De builds. Que leva ele um pouquinho. Para alguns elementos. De RPG. Então. É basicamente. Esse aqui o jogo. Eu quero ver mais informações. Sobre ele. A gente tem alguma gameplay. Alguma coisa mostrada. Eu vou tentar trazer aqui no canal. Vou tentar falar com os desenvolvedores. Qualquer coisa. Alguma build. Que a gente possa jogar. A gente traz aqui no canal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro essas inspirações. Assim. Eu não vejo nada demais. Tem gente que fica. Pia da vida com isso. E para mim. Isso aí é legal. É mais opção de jogo. Que você gosta. Parecido. E é basicamente isso aqui. Meus queridos. Eu fico por aqui. Eu te vejo um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Beijo no popô. Abraços. E fui.